Fala pessoal, aqui fala o Pudim. Estou junto com o carro. Pudimzinha. Pudimzinha, oi Pudim. Pudimzinha. Galera, se estão no gato pequeno... Ai, eu vi lava. Eu vi lava, bem ali atrás. Vocês viram, né, galera? Lava. Vamos colocar minha cama normal, eu volto com vocês. Galera, voltei aqui. Galera, vocês podem vir ali, ó. Tem uma lava ali. E a gente vai fazer uma série de sobrevivência, gente. É... Eu estava no gato de madeira. Algumas bebês que eu assisti no filme, elas acham que lava. Acho que é laranja, mas eu... Ai, ai, ai! Elas tentam me curar e elas fazem isso daí. Elas tentam ir dar água, mas elas morrem. Ninguém faz isso ali, tá? Não é lava porque... Se eu morrer já era. Vocês vão poder, então... Não é lava. Olha, eu achei uma flor muito bonita. Minha irmã, que eu paro lá, ele... Ai, eu caí, vocês viram ali. Galera, eu vou pegar madeira, outro tipo de madeira aqui, quando minha irmã, meu irmão tá pegando outro tipo de madeira dessa aqui, e eu tô olhando, ai travou, ai, tá, vocês viram que deu um atravadinho ali, agora, vocês podem ver, que nós não tá com modinho nenhum, mas, que nós, galera, nós, eu não sou noob, minha irmã é noob, porque ela fez uma cardeteia, né, quem faz cardeteia é noob, eu não faço cardeteia, eu sempre vou pegar na madeira, eu não estava em condições de fazer uma casa de madeira, mas depois eu fiz uma casa de madeira de dois andares, você viu como tava, mas, gente, você fez uma casa de terra, que a Fernanda, que amou, não, eu nem discutiu, ó, eu não sou rolando da cara que era, que um amigo dela derramou, a Fernanda, que era, que a Fernanda, que a Fernanda, que a Fernanda, que a Fernanda eu E eu não posso travar o chat, porque eu não fui ele que fez. Ela é minha irmã, mas se o chat dela travar, o meu chat foi pulgando. Vai, cara, chaca, vai, cara, chaca, vai. A gente criou um mundo cheio de flores. Que cara, chaca, já era, gente. Cara, chaca, a gente vai ter que fazer o meu roçalho de novo. Porque o cachorro é muito difícil, né, galera. Muito, muito, com os meus cachorros, fica muito difícil de jogar de novo. Mas eu vou esperar um tempão. Vem pra entrar. Eu não consigo dar barra pra ele, porque eu não sei o meu nome de novo. Agora vocês podem ver o meu nome dela, tá ali. Olha, quem vai jogar nesse manicure aqui, tome cuidado, pra não crachar, tá? Cara, chaca, vocês vão ter que entrar de novo. E crachar muito fácil de crachar, só se eles saibam muito rápido. O que que a gente tá fazendo? Muito rápido. Na casa. Olha, meu Deus, meu irmão, a gente tá fazendo a casa, né? Enquanto isso, vocês podem ver que eu construí uma roupa de madeira, né? No meu Deus do céu, não é essa árvore aqui não, achei. Eu fiz mais fortes do que eu tenho aqui. O que você fez, hein? Seis. Ah! Tá, dois, podem fazer seis casas. A gente tá fazendo a minha roupa de madeira. Ô, meu Deus. O dia tá escuro até, mãe. Ai. É que eu ando rosto mesmo. Vamos pegar madeira, fazer madeira. Pode ser dividido essa noite, essa casa aí também, tá, Ana? Porque ainda não tem o carro. Isso! Galera! O que vocês olham? O céu aqui! Ai! Ai, quase morri galera! Subiu quatro corações! Como vocês puderam ver! O que vocês estão falando disso daí? Que casa mais ruim! Que casa mais pequenininha! Com cheio de flores! Sim! Meu Deus do céu! Pega a árvore aí! Pega a forneira! Não pegue a forneira nenhuma! Sei! O que a forneira? O que? A árvore! Pega as árvores aí! Eu já peguei! Faz uma porta! Coloca uma porta aqui ó! Lembrando! Eu tenho quatro portas ainda! Quatro porta! Então! Eu só coloco três aqui! Coloca aqui uma porta aqui! Coloca uma porta aqui no meio! Pra não se passar! Eu posso participar de dinheiro que eu tô meio roco! Às vezes vocês não escutam minha voz! Porque... 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 Eu fã muito baixo! E eu vou pegar... Quebrar essa... Árvore aqui! Eu vou fazendo... Aqui! Madeira! 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 Eu fiz o PEC 20! Eu fiz o PEC 30! Eu fiz o PEC 30! O que? Eu fiz o PEC 30! Lá, lá lá lá! Não! 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 Vá! Tá bem lá! Não é você parar de brincar com a parte? Eu não tô aparecendo Ficou preto Quebrando Você tem tocha Vou pegar essa flor E essa E essa daqui E essa daqui E essa daqui E essa daqui Cadê? Cadê? Não troco? Não tá Deixa eu ver Deixa eu ver Que flor eu vou me catar Vou pegar essa daqui Tá Eu vou botar com a minha faquinha Vai ter um pé Corre velho Corre velho Corre velho Corre velho Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Ah! O homem já pôs pra eu não ter vinhozinho Não fui eu? Olha a minha mão Não tô sem nada Vai tá tudo escuro Não escuro Não tô vendo nada Vai Vai Estou Acoro Eu não tô vendo nada Estou vendo nada Eu tô com a louca Tô roxa Você lê isso agora hein Tô roxa Tem comida Eu tô com a louca E aí e aí você sabe que só dois coração né não 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 vou morrer 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 eu tô morrendo com isso eu sei que ficou uma só achar seu irmão vai dormir com ele vai pro caminho vocês não vão dormir eu vou dormir não 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 Sobe daqui Ai 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 Ouf Eu vou pesar um pouquinho de pedra aqui e... Eu vou pegar um pouquinho de pedra aqui Oi Ana, eu tô aqui Uau, eu tô bem aqui Para de gravar Que eu fiz, que eu fiz, que eu fiz Que eu fiz Que eu fiz, que eu fiz, que eu fiz Não, não, não Não, 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 não Come Você vem me botar de barco Até o próximo vídeo Tchau e fui